Salve galera da Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Tamo com mais um carro vlog, no começo não vai ter vlogzinho Mas a gente já começou no carro vlog, demorou galera? Então eu peço pra vocês na entrada do vídeo já vamos deixando seu like, vamos se inscrevendo no canal, ativando o sininho E compartilha com a geral mano, que tem vídeo aí toda semana aí ó Quase todo dia eu tô tentando postar vídeo Essa semana foi meio corrido, então não deu pra postar vídeo semana inteira, tá ligado? Mas... É por causa da correria mesmo, porque pra quem não sabe eu atrapa em mercado E mano, aconteceu uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer comigo, tá ligado? Sabe o que aconteceu galera? Bati um milhão e pouco de visualização no Youtube mano Sabe o que é? Um milhão mano de pessoas que passou no seu canal, assistiu seus vídeos Deixou like, compartilhou, deu aquela força mano Imagina mano, eu nunca sonhei que eu ia chegar a um milhão de inscritos mano Um milhão de inscritos não, ô quem diria né mano, um milhão de inscritos velho Nossa velho, ô imagina Tipo um milhão de inscritos, um milhão de inscritos Cê é louco tio Já era bom hein, mas é um milhão de visualizações que a gente conseguiu lá no Youtube Foi muita luta mano, pra quem não sabe aí, eu sou guerreiro aí, tô sempre na luta Já andei muito a pé Tipo, às vezes, é... Eu aí, eu trabalhava em dois inscritos, não tinha tempo de almoçar mano Então eu emagreci pra caramba, andando pra lá, pra cá, deba do sol Dois milhão de inscritos, cê é louco, 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 cê é sem palavras, tá ligado E a gente continuou, vai continuar gravando, vai continuar estralando nos vídeos, carro vlog sempre Sempre trazendo upgrades no canal, tipo, equipamentos bons, de qualidade, coisas novas, tá ligado É que a gente também não tem muito dinheiro assim pra ficar trazendo toda vez novidade, né mano Porque cê vê os outros Youtubers aí, quase todos os dias os caras tão trazendo escapamento esportivo Roda, não sei o que, não sei o que, só coisa cara, né mano Porque a gente não tá nesse padrão ainda de comprar essas coisas caras, mano A gente é guerreiro, tipo, trabalhador, mas a gente ganha aquele pouquinho, tá ligado E o pouquinho que a gente ganha que a gente vai ajuntando até conseguir algo, tá ligado Não é nada de um cai do céu assim de repente, tá ligado Mas tudo se ajeita, mano, tudo se ajeita A gente pode chegar também, se eles chegou, porque a gente não pode também, né mano Eu penso assim, tá ligado Estamos com as musiquinhas da NCS Ó, pra quem queria saber o nome da música, mano, é dessa música aqui, ó Que muitos tão me perguntando lá no canal o nome dessa música Eu vou falar o nome pra vocês Ela é da NCS, ela chama Reuse e Zeus X carona Acho que é assim que fala, mano Eu não sou muito bom em inglês, não Mas é isso aqui, mano Que vocês tão vendo aqui, tá ligado Não sei se dá pra ver bem Mas é isso aí, mano Eu vou estar disponibilizando saber o nome na descrição aí das músicas da NCS Tá ligado o que eu uso no carro Eu acho bem top, mano Cê é louco Essa musiquinha aqui é chave, mano Eu curto ela demais Então quase todos os carros vlog que você vê Vai estar escutando ela, mano Essa música, cê é louco Essa música é monstra Tem umas outras da NCS aqui também, ó Pô, mano Eu entro no YouTube toda hora, mano No meu canal lá Onde a gente tem a criação de estúdio Pra quem não sabe Por todos os YouTubers que faz vídeos Tantos YouTubers grandes ou pequenos Tem um lugarzinho que ele pode ver as visualizações Pode ver os inscritos Pode administrar o canal dele É tipo um escritorinho, mano Dos YouTubers que tem canal, tá ligado? E toda hora eu entro lá, mano Pra ver as um milhão e pouca de visualização Que a gente conquistou lá, velho Cê é louco, mano Sem palavras, mano Um milhão de visualização, mano Cê é louco É muita coisa, mano É muita coisa, mano Na minha cidade onde eu moro, Bauru Não tem isso, mano Não tem nem... Tipo, aqui em Bauru Acho que deve ter umas 300 e poucas mil Quase 400 mil Por aí, mano Pessoas Habitantes, tá ligado? E um milhão, mano Um milhão é muita gente, tio Muita gente que passou ali Viu o seu canal Tá se inscrevendo Ajudou a compartilhar Às vezes pode não ter se inscrevido Mas deixou o seu like Compartilhou Deu aquela força, tá ligado? Sem palavras, mano A galera que tá sempre comigo Aí lá da lata Fortalecendo também Obrigado a todos De coração, mano Sem palavras Eu não sei o que tá acontecendo Porque, mano Eu nunca imaginei Que isso acontecesse comigo, tá ligado? De um milhão de visualização Oito mil inscritos 2019, mano Pô, 2019 pra mim Começou muito bom, cara Começou muito bom Sabe por quê, galera? Primeiramente Conquistei meu carro, mano Conquistei meu carro Pra quem não sabe Esse aqui é um Polo 2008 Comprei a vista Consegui Ajuntar Foi muitos anos Ajuntando dinheiro Mas consegui Realizar meu Polo Consegui trocar de celular Pra quem não sabe Meu celular queimou Esses dias atrás Tive que comprei um iPhone Primeiro iPhone da minha vida Tá ligado? Primeiro iPhone da minha vida, velho Nunca acreditei E batemos oito mil inscritos também 2019 também Oito mil inscritos, galera Pra quem não sabe Pra mim é muita gente, mano Pra mim é sem palavras Porque Só quem sabe, mano Que a gente passa De madrugada Às vezes Trampo o dia inteiro E chega em casa Fica produzindo vídeo Nas fogas Fica produzindo vídeo Então é difícil, mano Nada é fácil A gente também Batemos um milhão De visualizações no YouTube Sem palavras, velho Nossa, você é louco, mano Um milhão De visualizações no YouTube, mano Nunca imaginei Que eu ia chegar, mano 2019 começou Muito bom pra mim, mano Graças a Deus Porque eu já passei Por muitos apuros Já na vida, tá ligado? E só quem tá comigo Desde o começo Eu sabe aí Algumas coisas que aconteceu Porque Pra quem não sabe Um tempo atrás aí também A gente aconteceu tudo Por uma vez, tá ligado? Perdi emprego Perdi namorada Perdi muita coisa, tá ligado? Mas estamos recuperando Graças a Deus Deus tá sempre me fortalecendo aí Eu tô sempre acreditando Sempre Buscando cada vez ser melhor Tá ligado? Que a gente tem que buscar Cada vez ser melhor A cada dia, tá ligado? Não desistir dos sonhos Se você tem um sonho Vai pra cima Que tudo se realiza, mano Tudo se realiza Então essa é a dica Que eu deixo pra vocês Tá mandando aquele rolezinho Pesado, tá ligado? Tirei um rolezinho de leve Só pra dar aquela relaxada Hoje a gente tá de folga Aproveitando pra gravar Estralar as gravações Porque semana passada Essa semana agora Que passou Eu não tive tempo De postar vídeo Todo dia na semana Porque, mano Foi corrido, galera Foi corrido demais Muito trampo Pra quem não sabe É trampo em mercado Atacado, tá ligado? Então é correria Então a gente às vezes Tá com a cabeça cheia Cansado E não dá pra ficar Postando vídeo Gravando Não dá tempo, cara É muito corrido A gente chega à tarde Já sai Já sai pra trampar Logo em seguida Parece que passa muito rápido, mano Passa muito rápido Você é louco E a gente tamo aí, velho Gravando os carros vlog Não pode parar, né? Muitos curtem meus carros vlog Sem palavras também Tamo aí, mano Gravando aqueles carros vlog Pesados 2019 entrou com muitas realizações Humildade sempre Não importa o estado Que você esteja Humildade é a base de tudo Muitos mudam por causa de carro, né? Eu não, mano Eu continuo a mesma pessoa Independente do estado que eu esteja, velho Eu posso estar lá em cima, mano Eu vou continuar a mesma pessoa de sempre Humildade tem que ser sempre, velho É porque você Alcançou alguma coisa na vida Que você tem que mudar, velho Eu acho que não Você tem que aumentar a sua humildade A mais ainda, velho Tá ligado? Porque tudo acontece com a sua humildade, mano A humildade é tudo na vida Tá ligado? Vamos pra cima, mano A musiquinha é chave, hein? E a mostra Mais um Vigeira Estralando, mano Espero que você esteja escuro Então, aí, galera Um milhão de visualização, mano Espero conseguir muito mais inscrito Conseguir muito mais visualizações A gente não vai parar Não vai desistir A gente vai estar na caminhada sempre aí com vocês Motivando Obrigado Obrigado a todos de coração, mano Tamo junto E é nóis, mano É nóis Vamos que vamos Tamo aqui no zoológico de Bauru Vamos entrar aqui só pra ver o movimento Mas é isso aí, galera É nóis Tamo junto, mano Vamos dar aquela voltinha até ali, mano Só pra vocês verem como funciona aqui o bagulho Zoológico de Bauru Aqui pra quem não vê É da hora mesmo, mano O negócio só é foda Que os bichos ficam presos, né, mano Isso aí é foda, tio Vai fazer o que, né, mano? Os caras tem Às vezes a gente tem oportunidade de ver, mano Às vezes ver nos documentários Então vem aí, né, mano Tá ligado? É isso aí, galera Vamos parar aqui, ó, mano Aqui tem uns bichos soltos, tá ligado? Ó a chave Espero que vocês curtam aí, mano É nóis Tamo junto E fui, galera Obrigado pelo apoio Obrigado pelo milhão de visualizações aí no YouTube Nunca só aí que vai chegar Oito mil inscritos Logo, logo Batemos nove E é isso aí, mano Vamos estralando sempre Obrigado a Deus Obrigado a todos, mano Tamo junto E é nóis Vui, mano